Bom dia! Ai, que sono! Ai, eu tô com muito sono! Ai, não tem tempo que eu não vlogo para vocês! E aí, hoje eu resolvi vlogar! Olha essa minha cara, gente! Sério, eu tô com muito sono! Olha isso! Ai, que lindo, gente! Ai, que lindo, lindo! Tudo bem, linda? Eu resolvi vlogar para vocês, hoje, eu sempre fico olhando para a tela e vejo o olho para o coiso. Por quê? Hoje é sexta, dia 4 de dezembro, dois dias depois do meu aniversário. E hoje eu terei várias coisas para fazer na rua. Vou fazer um bolinho aqui em casa, então também vou mostrar para vocês. Tem um evento no catete sobre livros e blogs. e aí eu vou mostrar também um pouquinho para vocês. Então, eu espero que esse vídeo não fique longo, mas provavelmente vai ficar. Mas aí é para dar uma diferenciada que tem tempo que eu não gravo vlog. Então, eu vou até agora, estudar viagem da manhã. Caraca, eu tô com muito sono! E vou tomar um banho para acordar. E vou na rua comprar as coisas. Foi no mercado e voltei. Nem filmei lá para vocês, porque é mercado, né, gente? Aí eu comprei massa de bolo, pronto, porque eu já vou me sujar fazendo o bolo. Então, vamos fazer menos trabalho comprando já a massa de bolo própria. Comprei coisas para fazer cachorro-quente e alguns snacks. Então, agora eu vou fazer o bolo. Gente, a primeira parte do bolo está pronta. E olha isso. Olha essa camada generosa de doce de leite. É doce de leite vicioso. Melhor que tem. É muito bom. Eu vou fazer um necktie cake, não sei se você já falou isso. Aí a outra parte está aqui. E tem mais uma parte no forno esperando ficar cozida. E aí eu vou fazer doce de leite. Beijinho e doce de leite. Ele está gostoso. Está montado. Ainda falta decorar, mas está montado. Oi, gente. Eu esqueci de falar com vocês. O Eduardo já está comigo. Estou. Outra pessoa. Estou na rua. E acabei de chegar na Primavera Literária. aqui no Poço do Capete. Então vamos lá. Olha, são 2,40 reais. Esse padrão já está de procurando. Eu tenho que saber onde é que é o negócio. Gente, que emoção. O meu nome está no coisa no catálogo. Olha, que emoção. Tudo. Ai, bonita. Ai, meu olho. Eu sou d'água. Estou nervosa. Oi, gente. Vocês devem estar, assim, com uma confusão maluca que agora eu já estou em casa. Né, Eduardo? Saí lá do evento. Foi muito legal. Fiquei conversando lá ainda um tempo, mas eu tive que voltar para casa porque eu tenho que fazer ainda algumas coisas aqui. Vou fazer brigadeiros de churros. Então eu já fiz aqui, ó, o leite condensado com canelo. e aí deu aquela engrossada e eu vou botar agora para dar uma congelada para depois enrolar no doce de leite que também já está na geladeira. Polvilhar com açúcar e canela. E, ó, deve ficar maravilhoso. Aí eu conto para vocês. E é isso. Daqui a pouco as pessoas começam a chegar também. Oi! Oi, dá oi para o Vrog. É Vrog? É Vrog? É Vídeo Vrog? Dá oi, Júlio. De novo, fiquei horas sem mostrar as coisas porque foi corrido de novo. Mas cá estamos nós comendo. Porque comer é bom. Né, Camila? Obrigada. Fala que comer é bom. Comer é bom. Se inscreva no meu canal. Olha para ali, ó. Onde? Ali. Olha que lindo. Comer é muito bom. Comer é muito importante. A gente está aqui, ó, no doce de leite. Você fica no brigadeiro de churros. Você fica no brigadeiro de churros. Brigadeiro de churros. É minha mãe. Dá oi, mãe. É isso. Dá oi. Maricosta. Maricosta, vocês conhecem ali. A pilha da... É isso. Vamos continuar comendo. Depois, parabéns ao filme. Ah, meu bolo. Mas eu já fiz um bolo. Eu vou filmar de novo. O que é o nosso bolo amanhã, amor? Olha isso. O primeiro pedaço de bolo. Olha isso. Para, meu bolo. O primeiro pedaço de bolo vai para... O cara é muito bom. Pode parar? Mamãe e papá. Pode? Estrané! O cara é muito bom. Vai gravar. Como? Não. Isso é um fogo. Isso é um bolo. Diga, nossa. Isso é um bolo. Isso é um bolo. O meu bolo. O meu bolo. O meu bolo. É o bolo. É o bolo. O meu bolo. É o 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 bolo. esse abraço foi bom lembrei do aniversário dele e o décimo primeiro pedaço foi para o primeiro pedaço foi para ele o primeiro pedaço foi para o Dino o terceiro pedaço foi para a Cristal o quarto pedaço foi para não sei o que aí o décimo quinto foi para isso é um